Oi rapaziada, tranquilidade, eu aqui, Fernando Dragão Gaiato, direto da Arena A vela tá indo embora, todo mundo vazando pras suas casas Depois desse Confiança 1, Aparecidense também 1 pela oitava rodada da Série C 2022 Continua a saga dos empates, continua a saga de um desempenho que não faz mal a ninguém Esse time do Confiança não faz mal a ninguém, inofensivo Primeiro tempo do Confiança não deu um chute no gol Até deu um chute, mas nenhum no gol Isso é revoltante, o trabalho de Felipe até agora é pífio, ridículo Na minha opinião, o ultimato pra ele é o próximo jogo Se já não ganhar, não tem pra que continuar com um trabalho desse que não dá resultado dentro de campo Felipe faz algumas modificações na escalação Traz de volta Carlos Eduardo pra lateral Por conta de uma lesão, o Janezinho não joga e Everton vai a campo no gol Até fez uma partida ok, uma partida boa, fez uma defesa importante Na dupla de zaga, Adalberto volta de suspensão e faz dupla com Rafael E na esquerda, Raí No meio ele coloca Tata Vitor, que vinha entrando e fez gol Junto com Bruno Camilo Mais à frente, Bajo E o trio de ataque, na verdade não é o trio de ataque, é meio um 4-4-2 Esse estilo que Felipe joga, mas muda demais Teve horas que era Ítalo, teve horas que era Mateuzinho Teve horas que era Marquinhos, que foi o cara que entrou hoje com a camisa 9 Mas praticamente não foi 9 em momento nenhum E muito ruim, muito ruim esse Marquinhos No final, quando ele saiu, na verdade foi no começo do segundo tempo Teve algumas jogadas que estavam amarrados, cansados Parecendo faltando preparo físico E jogando na ponta Um cara que joga na ponta tem que ter velocidade E isso ele não tem Não conseguiu demonstrar aqui pelo menos Felipe começou a mexer Demorou a mexer na minha opinião Já tinha voltado pro segundo tempo com o Renan Mesmo o Renan tendo dificuldades agora Porque a própria confiança que ele tinha De fazer os gols Felipe acabou com isso, colocando ele no banco Tentando um esquema sem centroavante E jogou, não entrou bem também Mas eu ainda insisto Que a melhor opção é isso Porque muitas vezes a confiança fazia jogada Mas faltava presença diária Falando do gol, uma jogada de escanteio Após a sobra Mateuzinho consegue acertar um chute ali Da entrada da área mais ou menos Por dentro da área E a bola vai no ângulo Com a fiança 1 a 0 Explode a massa que estava angustiado Mas o desempenho não era um desempenho Do time que merecia vencer O Paracidense já chegava com perigo E estava bem organizado na defesa Eles apertaram um pouquinho Conseguiram fazer o gol As informações que eu tenho É de que o gol estava impedido Se estava impedido ou não estava O mérito do impedimento Acontece do erro Estava muito, estava muito É revoltante Mas em relação a desempenho A confiança praticamente Se entregou quando fez o gol Então a Paracidense chegou Algumas vezes Até chegou depois de fazer um gol Com o Alegre Zenrique Que estava impedido O Bandeira marcou Mas tem muita dificuldade Esse time para jogar Muita dificuldade E eu não estou vendo Um horizonte de classificação Por isso que Depois de hoje Eu já miro a permanência Acho que esse vai ser O nosso campeonato Meio de tabela Permanência E permanência Se a gente conseguir Sair da zona Porque com esse empate A gente ainda permanece Na zona de rebaixamento Vai deixando a agonia Mais para frente Os adversários mais difíceis Ainda vão vir E o confiança Precisa reagir urgentemente Felipe precisa rever Seu trabalho Precisa De alguma forma Encaixar com esses jogadores Aí E se não for ele Que venha outro treinador Porque a paciência Já está acabando da massa Hoje quando terminou o jogo A galera já estava pedindo Um fora Felipe Enfim É Muito complicado Ver esse De boa De boa É Muito complicado ver Esse Esse começo De Série C Do confiança Então É isso rapaziada Essa é a minha opinião Deve participar No pós-jogo também Quero pedir a sua opinião Também nos comentários Deixe esse like Aí no vídeo Se inscreva no canal Compartilhe para geral Aí Para espalhar a informação Beleza galera Tamo junto